E aí, pessoal? Eu queria fazer esse vídeo para explicar um pouco sobre o canal e os meus planos para o futuro. Quem me conhece e me segue no Twitter, Instagram ou no Facebook sabe que eu dedico uma grande quantidade do meu tempo e do meu dia para fazer o Ciência Todo Dia acontecer. O tempo que eu gasto para fazer um vídeo para o canal, só na semana do lançamento daquele vídeo, é de algo em torno de 20 horas. Eu faço tudo sozinho. Eu escrevo o roteiro, eu faço a gravação, eu faço a edição, eu respondo os comentários de vocês, eu respondo os e-mails de vocês e depois eu respondo as perguntas que vocês me mandam no Twitter. É bastante trabalho. E o resto do tempo, fora esse tempo da semana em que eu lanço um vídeo, eu passo lendo sobre os temas dos vídeos, vendo o que eu preciso aprender a fazer para fazer os vídeos do Ciência Todo Dia, do jeito que vocês gostam. Mas agora entra a parte que eu nunca comentei com ninguém. É a primeira vez que eu vou falar isso. Eu entendo que vocês queiram vídeos mais frequentes, quem sabe até mais de um vídeo por semana. Eu também quero isso, mais do que tudo. E eu também entendo que alguns de vocês comentam nos meus vídeos coisas do tipo até ano que vem, na brincadeira. Só que eu precisava fazer esse vídeo explicando por que os vídeos do Ciência Todo Dia demoram tanto para sair. Esse mês o canal teve 149.196 visualizações. Isso é incrível e fascinante ao mesmo tempo, porque isso significa que 149.196 pessoas viram algum vídeo do canal e consequentemente aprenderam alguma coisa sobre ciência. A parte triste é que essas 149.196 visualizações geraram pouco mais do que 100 dólares para o canal, cerca de 320 reais. Ponha na conta todo o tempo que eu gasto para fazer um vídeo do Ciência Todo Dia e a realidade de produzir conteúdo para o YouTube fica bem evidente. Não é rentável. Para fim de comparação, o estádio do Maracanã comporta 79 mil pessoas. E mesmo que o canal, em um mês, tenha alcançado pessoas o suficiente para encher dois estádios do Maracanã, eu ganhei incríveis 100 dólares com isso. E é esse o motivo da minha demora para fazer os vídeos. Além do Ciência Todo Dia, eu tenho que fazer outras coisas para conseguir me manter e manter o canal. E é por isso que eu venho pedir a sua ajuda. Essa semana eu criei uma campanha no Catarse para o canal para conseguir fazer vídeos mais frequentes e me dedicar inteiramente a eles, que é a coisa que eu mais gosto de fazer. Mas eu não vim aqui simplesmente pedir dinheiro. Na verdade, eu vim convidar vocês a fazer parte de uma comunidade forte e sólida. Eu vim convidar vocês para ter participação direta e ativa no canal. Todas as recompensas e metas foram pensadas em alguma maneira de eu aproximar vocês do Ciência Todo Dia. Afinal, eu só estou onde eu estou hoje por causa de vocês. A campanha tem recompensas como participar do nosso grupo exclusivo do Facebook para interagir diretamente comigo e com a comunidade. Você pode me ajudar a escolher temas de vídeos semanalmente. Você pode ter o seu nome na descrição, no final dos vídeos. Você pode me ver fazer um vídeo inteiro, desde a roteirização até a edição final. Eu estou fazendo essa campanha porque eu acredito no poder transformador que os vídeos de ciência têm. Até hoje, nós já atingimos juntos 7 milhões de pessoas que assistiram algum vídeo do canal e aprenderam, por exemplo, por que nós ainda não entramos em contato com nenhuma civilização extraterrestre. Então, se você quiser fazer parte de um futuro do Ciência Todo Dia, em que você pode escolher temas semanalmente junto comigo, em que você tenha podcasts quinzenais de ciência, em que você tenha vídeos semanais ou até mesmo mais de um vídeo por semana, ou até mesmo a cereja em cima do bolo, mini documentários de ciência, eu te convido a ser um dos nossos apoiadores através do Catarse. O link vai estar na tela e na descrição do vídeo. Eu tenho muito a agradecer a vocês por tudo. Uma nova geração de cientistas e pessoas fascinadas por ciência nos espera. Muito obrigado e até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.